Gente, cadê o Bernardo, hein? Com aquele violãozinho esperto pra dar uma animada. Ai, porra aí, Ana. Ai, gente, eu tô começando a ficar preocupada, cara, de verdade. Ele saiu a tarde toda, ele não voltou ainda. É, Cris também. Só que eu acho que eu sei onde eles estão. Onde? Então, a gente descobriu um lugar que estavam desmatando aqui perto. Não, gente, impossível. Imagina, isso aqui é um parque nacional. Isso é coisa de crime, desmatar é crime. Só que a gente falou com o Valtério, e o Valtério falou que eles têm autorização pra tirar madeira do local. Não, mas isso é muito estranho, gente. Não, eu esqueci isso daí, deixei de lado. Só que você conhece a Cris, né? Cabeça dura. Deve ter ido investigar o lugar. Ah, o Bernardo também tá nessa roubada aí? Então, pode ser. Eu fui lá atrás deles hoje à tarde, mas tinha nada lá, tava tudo deserto. Ah, mas nem o Bernardo e a Cristiana estavam lá? Nenhum dos dois. Aí eu vim aqui pro camping de tarde pra esperar eles aparecerem, mas acho que nada, né? Tá, mas e aí, gente? O que a gente vai fazer agora? Eu tava a fim de pegar a trilha e ver se eu acho eles. Não, não, não. De noite é besteira. Vamos amanhã, calma. Nossa, também acho, cara. Ai, gente, mas o que será que aconteceu com o Bernardo e com a Cris? Não, mas gente, não aconteceu nada, não. No máximo, o Bernardo tava lá com a Cris na trilha, escureceu. E aí os dois resolveram fazer alguma coisa lá. Roberto! Vocês sabem o que é o Bernardo, gente. Meu amor de Deus. Roberto, pega a boca. Eu tô tão frio, sabia? Eu tenho um casaco aqui, calma aí, coloca aí. Obrigada. Não. Será que... Será que assim... Ao contrário. Será que não é melhor a gente parar, cara? Tá escuro pra caramba e a gente não vai saber onde é que a gente tá. Quando tava de dia a gente também não sabia, né? A gente tá perdido mesmo, né? Perdidaço, Cris. E teu celular? Continua sem sinal. Droga, cara. Peraí, ilumina ali. Uh, parece uma casinha. Vamos lá. Vamos. Vai, vem. Acho que parece aquelas casinhas que o mateiro faz pra passar a noite, sabe? Acho que é tranquilo. Tá. Vamos lá, então. Vamos entrar? Primeiras damas. É... Bem ruimzinho, né? Ah... Bom, melhor que passar a noite lá fora, no meio do mato com um monte de bicho, né? Ó, tem até lugar pra fazer fogueira aqui. É. É? Ai, você trouxe... Você trouxe páscara? Eu trouxe. Tá aqui na minha mato. Ah. Eu vou pegar lenha pra fazer fogueira, tá? Ai, que bom. Tô morrendo de frio. Tá. Eu vou pegar lá. Tá. Fica tranquila aí. Ai, finalmente um carro, Rafael. Vai dar pra polícia, ó. Graças a... Graças a Deus, não. O meu pai pode muito bem ter mandado ele atrás da gente. Vamos fugir, vamos fugir. Nanda, você vai ficar aqui, Nanda. É a polícia. Pode ajudar a gente. Eu não vou perder o meu feriadão com o meu gatinho. Eu não vou. Me solta. Que que é isso? Você tá maluco? Me solta. Seu guarda tá tentando me agarrar. Prende ele. Ainda bem que você trouxe aqui uma coisa pra comer. Eu tava azul de fome. Eu também. Aí, ó. Tá vendo? Eu esqueci o mapa. Mas o mais importante que é a comida, eu trouxe. Solução, cara. Fala pra mim. Pode falar. Não, assim, eu fico realmente impressionada, tocada com você. A gente perdido no meio da mata. Ferrando risco de vida. Você vai tirar uma onda, né? Impressionante. Não, mas a gente vai sair dessa, já te falei. Eu queria ter a tua segurança. Porque com esses caras aí fora procurando a gente, eu... Se alguém entrar aqui, Cris. Se alguém entrar aqui, mas eu acabo de uma forma, eu detono, eu... Entendeu? E no final da história, eu caso com a mocinha. E a mocinha, eu posso saber quem é? Você. Ai, tô com frio. Mais perto do fogo. Vai chegar. Posso te contar uma coisa? Uhum. Sabe aquele buraco na tua barra que não é do Victor? Hum. Fui eu que fiz. Por que que você fez isso, Bernardo? Ah, eu ouvi uma história que você ia transar pela primeira vez com teu namorado e eu não queria que isso acontecesse, não. Por que não? Porque... Quando eu ouvi essa história, eu fiquei nervoso pra caramba. E eu vim pra essa viagem só pra impedir que vocês transassem. Bernardo, você ficou maluco? O que que te importa se eu vou ou não me transar com o Victor? O que me importa é que eu não consigo mais parar de pensar em você, caramba. Eu não consigo mais beijar outra garota, Cris. Eu não consigo mais... tocar em outra garota, você tá entendendo? Uhum. Desde o nosso primeiro beijo, eu... só tenho vontade de você, Cris. De você. Se eu não consigo mais? Claro! E assim...